Em todo o Brasil, mais de 36 mil postos de saúde ficaram abertos neste sábado, no dia da mobilização nacional da campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo. A campanha vai até o dia 31 de agosto. Devem ser vacinadas todas as crianças com idade de 1 a menos de 5 anos, mesmo que já tenham tomado doses da imunização antes. O choro é quase inevitável. Mas os pais sabem que é por uma boa causa. A Laís Helena, de 3 anos, ficou desconfiada assim que chegou ao posto de saúde da Ceilândia, onde ocorreu a abertura do dia D da campanha nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo no Distrito Federal. Foi uma boa causa, né? Muito importante fazer a vacinação, né? Não podemos deixar de vacinar nossos filhos, né? Mas tem quem não chore na hora de receber uma agulhada. É o caso do Arthur, também de 3 anos, para alívio da mãe, que faz questão de dar o reforço vacinal no filho. Eu acho importante atualizar as vacinas para não correr o risco de ter as doenças, né? Esses momentos de campanha de vacinação servem para ampliar ainda mais a cobertura e fazer com que mais crianças sejam vacinadas nesse período. São mais de 11 milhões de crianças nessa faixa de idade e o Ministério da Saúde gostaria de imunizar todas. Elas receberam uma gotinha que protege contra poliomielite, doença conhecida também como paralisia infantil e uma dose injetável da vacina que evita o sarampo, rubéola e cachumba. São vacinas muito seguras, né? São vacinas que são muito testadas. E o máximo que pode acontecer é para a vacina do sarampo de ficar uma vermelhidão local. Mas mais do que isso, não tem nenhum tipo de reação adversa. Com a campanha, o Ministério da Saúde espera diminuir a possibilidade do retorno da polio e sarampo, que são doenças já erradicadas no Brasil. E quem ainda não vacinou as crianças, fica a recomendação da Maria Aparecida, que levou o filho Miguel ao posto de saúde. É muito importante vacinar o seu bebê, a sua criança. Então, vocês, mães, trazem as suas crianças para vacinar. Legenda Adriana Zanotto